A história de Roberto Dinamite, eterno craque do Vasco, que luta contra o pior adversário de sua vida. Foi em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no dia 13 de abril de 1954, que nasceu Carlos Roberto de Oliveira, o calor que se tornaria o Roberto Dinamite. Sobra para Zanata, pode marcar, reitou, invade pela direita, demorou, prevera agora o Santos, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, abençoe o gol! Gol! Com o Vasco da Gamba! Com o Vasco, com o Vasco, sem o campeão de Roberto Dinamite! A trajetória da família Oliveira é marcada pelo futebol há muito tempo, pois o pai dele, seu Maé, foi um grande goleiro do futebol amador, que chegou a jogar contra Garrincha nos anos 50 e 60. Os pais de Roberto se conheceram à beira de um campo de futebol. O pai goleiro e a mãe torcedora do time adversário. Ela pedia para ele deixar a bola passar para o gol. Daí começou o namoro entre os dois. Posteriormente, casaram-se, tiveram três filhos e dessa união precisava nascer um grande jogador. Seu irmão José Antônio, conhecido como Quinha, era jogador de futebol amador e Roberto era o filho caçula do casal. De origem pobre, mas rica de valores e caráter, a família de Roberto morava em um bairro humilde, de poucas pessoas, com aproximadamente 100 casas. Na última rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2022, a torcida vascaína está na expectativa que o Vasco consiga o acesso à Série A, neste domingo, na decisão contra o Ituano. Porém, os torcedores também torcem pela recuperação do ídolo Roberto Dinamite. Aos 68 anos, Roberto Carlos de Oliveira enfrenta tratamento de câncer e a imagem de um vídeo que circulou esses dias na internet são devastadoras. Nele, Dinamite aparece abatido, andando lentamente pelos corredores de um hospital com uma sonda no nariz. Os fãs do esporte de diferentes torcidas se comoveram com a imagem, desejando melhoras ao ídolo. Roberto Dinamite foi diagnosticado com um tumor no ano passado. Em dezembro, ele se submeteu a uma cirurgia não invasiva para a desobstrução do intestino. Nas redes sociais, seu filho Rodrigo de Oliveira mandou o seguinte recado. Com uma infância bastante difícil, Calu teve sérios problemas de saúde. Era uma criança abatida e muito magra. Nessa época, ele já jogava bola com os amiguinhos do bairro, no Clube São Bento, onde tudo começou. Apaixonado pelo esporte, chegava correndo da escola para jogar pelada. Sem querer, o irmão dele deu-lhe uma bolada na coxa durante um jogo e ele precisou fazer uma cirurgia aos 7 anos. Havia princípio de osteomielite na perna. Por causa desse incidente, Roberto ficou 3 meses internado com gesso nas duas pernas. A mãe dele não o deixava sozinho um instante. Mesmo diante desses fatos, Roberto não se curvava às adversidades. Seus pais cobriam de mais afeto para ele superar aquele delicado momento. Porém, ele seria visitado mais vezes pelos percalços da vida. Aos 12 anos, fez nova cirurgia na perna esquerda. Após exames, foi diagnosticado pus no osso e ele ficou internado mais 3 longos meses. Muitos não davam nada por ele e até acreditavam que o adolescente não duraria. Aos 13 anos, com enorme cuidado, Roberto recomeçou a jogar futebol, mas continuava muito magro. Porém, seu brilho interior dava sinais que coisas extraordinárias iam acontecer. Roberto, igual a muitas crianças apaixonadas pelo futebol, chegava a dormir com ela nos braços enquanto imaginava as jogadas que faria na próxima partida na vasca. Ao cedo, Roberto tinha uma característica marcante. Era o mais fominha e exigia de seus companheiros que as jogadas de ataque passassem pelos seus pés. Contudo, quando recebia a bola, dificilmente a devolvia. Apesar do individualismo, era fã de Jaizinho, autor de gols em todas as partidas durante a conquista do tricampeonato mundial no México. Já demonstrava toda a sua habilidade e precisão nos arremates de curta a longa distância. Graças a isso, no ano de 1969, foi convidado a treinar nas categorias de base do Vasco por Gradim, olheiro do clube, responsável por garimpar jovens talentos nos campos de pelada espalhados pelo subúrbio do Rio de Janeiro. Um mês depois, já estava jogando na equipe juvenil dirigida por Célio de Souza. Em pouco mais de um ano no clube, já anotava mais de 46 gols. Em um ano de clube, Roberto ganhou 15 quilos, graças a um rigoroso trabalho muscular, tornando-se um dos jovens mais promissores do clube, recebendo constantes elogios de treinadores e dirigentes. No Campeonato Carioca de Juvenis de 1970, foi o artilheiro vascaíno com 10 gols. Já no mesmo torneio, no ano seguinte, foi mais longe. Foi o artilheiro da competição com 13 gols. Em pouco tempo, seria conhecido por outro nome. Quando saía de casa para o treino, andava um quilômetro até pegar o primeiro ônibus. Depois, caminhava por mais 500 metros para pegar o segundo. Descia na Avenida Brasil, ia para o Vasco. E após o treino, fazia o mesmo caminho na volta. Chegava em casa às 15 horas, almoçava e à noite ia para a escola. Voltava às 22 horas. No dia seguinte, fazia tudo de novo. Não demorou muito para a dinamite despertar a atenção do técnico da equipe principal, Mário Travalini, que o relacionou para a disputa do Brasileirão de 1971. No mesmo ano, já era apontado como a mais nova esperança de gols da equipe cruzmaltina. Roberto fez sua primeira partida profissional contra o Bahia, no dia 14 de novembro de 1971, com 17 anos. O Bahia vencia por 1 a 0 e o treinador, Admil do Chirol, o colocou no lugar do meio campista Pastoril, no intervalo da partida. Mas ainda não era a hora do futuro ídolo. O Vasco acabou perdendo o jogo pelo placar de 1 a 0. Mesmo com a derrota, o Vasco estava classificado para a segunda fase do torneio, onde enfrentaria o Atlético Mineiro, que viria a ser o campeão da competição, o Santos de Pelé e o Internacional. Durante a semana que antecedeu o primeiro jogo contra o Atlético, Roberto se destacou nos treinos e foi escalado como titular para a partida. No dia anterior à partida, o Jornal dos Esportes colocava em suas manchetes Vasco Scala, garoto Dinamite. Diferente do que é divulgado, o apelido Dinamite não surgiu depois do jogo contra o Internacional. O apelido foi criação de dois jornalistas do Jornal dos Esportes, Helio Mário Valente e Aparício Pires, ambos vascaínos, que passaram a chamá-lo assim quando Roberto já se destacava no Juvenis. Naquele jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 21 de novembro, Roberto não foi bem e acabou sendo substituído. Houve uma grande decepção da torcida vascaína, que depositava muitas esperanças nele. O jogo seguinte ocorreu em 25 de novembro, uma quinta-feira, contra o Inter no Maracanã. No segundo tempo, quando o Vasco vencia por 1 a 0, Admiudo Chiró tirou Gilson Nunes e colocou Roberto. Na primeira bola que recebeu, Roberto driblou quatro jogadores jogando a bola no canto esquerdo, num belo gol, o seu primeiro no time profissional. No dia seguinte, o Jornal dos Esportes estampava em letras garrafais a manchete. Garoto Dinamite explodiu. Era o adeus definitivo de Calu e o surgimento de Roberto Dinamite, que deveria ser considerado por muitos o maior ídolo da história do Vasco, imortalizando a camisa adete. A partir de então, começou sua longa história de amor com a torcida. O centro-avante atuou pelo time profissional do Vasco de 1971 a 1980, quando se transferiu para o Barcelona, numa negociação que envolveu muito dinheiro. Aulaçou no comando do ataque do Vasco, fechando pela minha direita, agora é Roberto Dinamite, apontou, tirou, gol! Vai embora o Vasco, embalado, vira a funilha para o Roberto, vai marcar, apontou, tirou, gol! Vira a pintinha na minha canhota, um show de bola do Vasco da cama, deixou para Dudu, tenta, não, largou o goreiro, fecha o Roberto Dinamite, vai marcar, gol! Em sua estreia no clube catalão, Dinamite marcou dois gols. Entretanto, o técnico que o contratara, Joaquim Riff, foi demitido três rodadas depois, sendo substituído por Helênio Herrera, que não lhe deu o mesmo espaço, o que não o impediu de não ser cobrado pela torcida. Sabendo que Dinamite não estava muito bem na Espanha, o Flamengo o procurou com seu presidente à época, Márcio Braga, indo pessoalmente conversar com o jogador. Num primeiro momento, o Vasco, que havia sido contatado, não se interessou, só entrando na disputa pela volta de Dinamite ao Brasil, após pressão da torcida. Avisado para não assinar com o rival, e de que Eurico Miranda também iria à Espanha conversar com ele, Roberto acertou seu retorno ao Vasco apenas três meses após tê-lo deixado. A torcida lutou São Januário para saudá-lo. A volta de Roberto ocorreu num pequeno jogo contra o Náutico, que o próprio jogador jura não lembrar. Mas o verdadeiro jogo, que consolidou sua volta, ocorreu no dia 5 de maio de 1980, num jogo Vasco contra Corinthians. Antes deste jogo, houve um jogo do Flamengo, numa rodada dupla. A torcida rubro-negra, então, tinha ficado no estádio, secando o Vasco, formando o que foi chamado de Flafiel. 110 mil pessoas presenciaram a nova explosão de Roberto, que fez cinco gols e decretou a vitória do Vasco por 5 a 2. Foi a volta triunfal do maior ídolo do clube, acompanhada, inclusive, por um repórter de Barcelona, que relataria o jogo para um jornal local com os dizeres. Estossi eslou o verdadeiro dinamita. A seleção brasileira reservou grandes alegrias e decepções ao dinamite. Convocado pela primeira vez, em 1975, o atacante esteve presente nas Copas do Mundo de 1978 e 1982 e fez, vestindo a camisa canarinho, o gol mais marcante de sua carreira. Estava esquecido por toda a imprensa e torcida há mais de 20 dias. Mas, com o gol que fez contra a Áustria, voltou a ser aclamado como o ídolo do povo brasileiro de um dia para o outro. No entanto, o matador teve seus momentos de desprazer. A maior tristeza na sua carreira foi a maneira como a seleção canarinho foi desclassificada do Mundial de 1978 na Argentina. O Brasil estava em vique, mas foi eliminado com a derrota do Peru por 6 a 0 para a Argentina. Inclusive, este jogo entrou para o rol das partidas suspeitas das Copas do Mundo. Em 1982, Roberto foi convocado em cima da hora para disputar o Mundial da Espanha, devido à contusão de careca. Dessa vez, ao contrário de 1978, sua participação ficou restrita aos treinamentos, pois Tele Santana não colocou o craque em nenhuma partida. Sua última participação na seleção ocorreu em 1984, quando vestiu a amarelinha pela última vez sob o comando de Eduardo Antunes Coimbra. Em 1986, mesmo em grande fase pelo Vasco, não foi lembrado por Tele Santana para a Copa do Mundo no México. Em fim de carreira, Roberto recebeu convite para jogar pela portuguesa. O jogador aceitou o desafio e participou do Brasileirão de 1989 pela equipe do Canidé. Treinado por Antônio Lopes, Dinamide transformou-se rapidamente na grande estrela da Lusa. O atacante marcou nove gols nos seis meses em São Paulo, que o ajudaram a atingir a histórica marca de 190 gols em torneios nacionais, tornando-se o maior artilheiro da competição. A campanha da portuguesa foi boa e o time paulista terminou na sétima colocação com 20 pontos, apenas seis a menos que o campeão Vasco, fazendo com que a diretoria tentasse a renovação com Dinamide, porém, sem sucesso. No ano de 1991, Dinamide aceitou outro desafio ao jogar pelo Campo Grande, ajudando o Campuzca a ficar em quinto lugar no estadual e chegando a liderar o segundo turno do mesmo campeonato. Naquela oportunidade, Roberto teve a companhia de Eloy Cláudio Adão, que, assim como o ídolo vascaíno, estavam em fim de carreira. Após ser protagonista da conquista do quinto título invicto de campeão carioca pelo Vasco em 1992, Roberto Dinamide anunciou o encerramento da sua longa e notável carreira. Um jogo de despedida foi programado para a noite de 24 de março de 1993. O adversário convidado foi o clube espanhol Deportivo La Corunha, para onde recentemente havia se transferido o ex-ídolo vascaíno Bebeto. Foi uma partida especial, pois Ico, eterno ídolo da torcida do Flamengo, vestiu a camisa do Vasco. Diante de um público de 28.926 pessoas, Roberto Dinamide se despediu como jogador. Dudu vence a linha de meio de campo, deu a Guina, Guina vem trazendo, lançou a Roberto, recebeu o Roberto, procura agora se desvencilhar, entrou na área, atirou, golaço! Gol! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma